Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco Olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, 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 que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchá Ligue a perneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã Será uma banana ou será uma maçã Será que vai ter leite ou suco de abacaxi Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Olá, Mille Amigo! Venha conhecer a TV Gira Mille 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Gira Mille Mille, Mille, beijos pra você! Gira Mille no safari E no safari tinha um tucano E o tucu voava pra cá O tucu voava pra lá O tucu voava pra todo lado E o tucu voava pra todo lado Gira Mille no safari E no safari tinha um leão E o tucu voava pra cá O tucu voava pra lá O tucu voava pra todo lado E o tucu voava pra todo lado E o tucu voava pra todo lado Gira Mille no safari Ia, 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 O tron babarrinha pra lá O tron babarrinha pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha o hipopótamo A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha o macaca A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia ia oh Gira a milha no safari Ia ia oh E no safari tinha o caranguejo Ia ia oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia ia oh Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai Francisco entrou na roda Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco Tengonça Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco Tengonça Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco Tengonça Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco Tengonça Tchau, tchau.